Oi gente, a gente acabou de chegar, tem uns 20 minutos que a gente chegou da Havan, aí eu quero mostrar pra vocês o que a gente comprou lá e antes disso eu quero mostrar aqui pra vocês esse chocolate em pó que é da Mavalério, ele é 32% cacau, ele gente é 200 gramas, tava 5, não, 4,99 por isso né, 4,99 no atacadão a gente tava comprando por 12 e alguma coisa né, uma caixinha dessa daqui também da Nestlé, era 50% cacau mas era a mesma quantidade, 200 gramas, 12 e uns quebrados aí a gente aproveitou e comprou cremogema da tradicional, eu nem lembro mais o gosto disso mas a gente comprou pro Théo e aqui tá nem em pó agora eu vou mostrar pra vocês as comprinhas que a gente fez lá na Havan na verdade são umas comprinhas já pro Natal, ou de Natal, ou de final de ano mas... esse aqui é o tapete que a gente vai trocar essezinho aqui ó, de Théo ele já tá meio ruimzinho, a gente comprou no Natal do ano passado ele já tá meio rasgadinho aqui aqui é pra... é o presente da filhada do Marcel tem que embrulhar aqui é do sobrinho Gael aqui é das meninas Alice e Maria aqui, gente, ó, tem uns quadrinhos ó tem esse aqui, né, que é uma telazinha que bonitinho tava R$ 14,99 e o outro é esse daqui que tem vidro na frente e por isso aconteceu um pequeno acidente quebrou, eu tive a brilhante ideia de dar na mão do Théo e ele deixou cair e tava em promoção por R$ 9,99 é... tá escrito pé, café e cafuné eu achei muito bonitinho também comprei dois potinhos desse daqui tem muitas coisas que tão ficando no saquinho meio eu queria organizar uma prateleira aqui na cozinha pra ficar mais fácil pra pegar, mas a prateleira eu também esqueci aí foram dois esse daqui, ó eles estavam... era R$ 12,99, né? ó o tamanho aí comprei dois paninhos de prato que nunca é demais pano de prato e pano de chão, pelo menos pra mim ó... esses daqui foram R$ 4,99 compramos essa xícarazinha aqui pra Théo beber água esse copinho que ele gosta aqui tem alguns pacotes de bala essa é a melhor bala do mundo ou pelo menos do meu mundo que eu já provei que é a bala de banana com canela bala de banana com canela dessa marca aqui, ó primor aí agora, gente aqui a comprinha que a gente fez pro Théo de roupa ó... aqui tem uma camiseta de jeans foi R$ 59,99 já que eu tô falando o preço eu não tô falando o preço essa daqui eu achei super bonitinha e o tecido é bem levinho porque eu tô pensando já nesse verão, né? ela foi R$ 24,99 aí aqui tem uma do Homem-Aranha porque ele tá gostando muito do Homem-Aranha essa camisa aqui ganhou até beijinho essa daqui foi R$ 24,99 também esse bora aqui, ó pra praia com proteção UV que foi R$ 29,99 aí eu comprei duas vermandinhas pra ele ó que gracinha, gente essa daqui tem bolsinho do lado essa foi R$ 24,99 e aqui tem outra mais ou menos, né? o mesmo material essa aqui foi R$ 19,99 eu até achei, eu achei mais bonitinha com coisa dobradinha aqui tá, vocês entenderam, né? e aqui tem uma meia também foi R$ 12,99 com três meios é isso? não, tem um não, tem um muito é isso? eu tenho é isso? por favor eu te acho é isso? eu te acho eu te acho com dois eu te acho eu te acho eu te acho eu te acho é isso? eu te acho é isso? eu te acho Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto